Salve, salve rapaziada, estamos aí com o Volkswagen Polo TSI, esse daqui é aquele modelinho 2019 Comfortline Foi colocado esse filme profissional nele, na frente foi colocado o filme G35 Aqui foi colocado o filme G20, aqui filme G5, G5 e G5 Ficou show, o carro está com 200 e poucos km só, está zerado Fui colocado as lâmpadas LED, ficou show de bola Aqui foi colocado o kit de farol de milha com DRL Fui colocado também as lâmpadas ultra LED no milha No farol baixo foi colocado as lâmpadas ultra LED na marca Philips, o TINON 2020 Aqui na lanterna, LED top, é isso aí Foi colocado no alto também, fora o alto, com os LED Show de bola, iluminação lá, show, é isso aí Então para quem vim pelo vídeo é 5% de desconto Estamos localizados ali, Avenida Rua das Pedras, número 1867 Jardim Aricandu Aí eu vou colocar o número e o endereço na descrição do vídeo, beleza? Só chamar no WhatsApp, a gente passa o orçamento E para vir não tem erro, só jogar no base e partiu É isso rapaziada, tamo junto, a loja cheia aí, sempre Graças a Deus, tamo junto